Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Tá com calor, piranha, tá com calor, piranha Então vem de boca, piranha, vem de boca, piranha Então vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca Vou jogar pra cima, tu pega e bota na boca, o que? Minha rola, 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 o que? Minha rola Ela faz umas paradas que eu acho essa mina louca Ela tira meu pau da tcheca e coloca meu pau na boca Vai, piranha Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Tá com calor, piranha, tá com calor, piranha Então vem de boca, piranha, vem de boca, piranha Vou jogar pra cima, tu pega e bota na boca, o que? Minha rola, o que? Minha rola, o que? Minha rola, o que? Minha rola Vou jogar pra cima, tu pega e bota na boca, o que? Minha rola, o que? Minha rola Então vem de boca, piranha Ela faz umas paradas que eu acho essa mina louca Ela tira meu pau da tcheca e coloca meu pau na boca Vai, piranha DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino, é quem? Hã? Canal Funk Tô eu porra, é o trem E bica E bica Minha rola Minha rola